Rose, a gente vai tratar aqui de repercussão de uma entrevista, aliás, duas entrevistas, né? Aliás, eram duas pessoas aqui falando sobre o tema Zona Franca de Manaus, que você fez, conduziu aqui junto com a equipe da Band News Difusora na semana passada. Entrevistas que foram realizadas com o Wilson Perico, do CIEAM, o Centro da Indústria do Estado do Amazonas, e com o senador Omar Aziz. Vamos lá, Rose, o que você traz pra gente aqui na coluna, hein? Eu acho que antes de tudo, tava todo mundo no feriado, pode ter algum ouvinte, embora eu ache que não, os nossos ouvintes estão super ligados e bem atualizados nas informações, mas o governo federal publicou aquele esperado decreto sobre o IPI, Rafael. Acontece que não publicou da maneira como prometeu ao Amazonas, naquela reunião lá na presença do governador Wilson Lima, de dois ex-superintendentes da SUFRAMA, Alfredo Menezes e Alfredo Nascimento, do presidente da FIAAM, Antônio Silva. Não teve a excepcionalidade para os produtos produzidos na Zona Franca de Manaus, e a indústria, todos os setores econômicos, a própria organização do governo, reconhecem que isto é algo extremamente danoso para o modelo Zona Franca de Manaus. Agora não é um setor, né? O polo de concentrados, não é o setor de informática, né? O setor de duas rodas, não. É o modelo todo, segundo todas essas vozes, que corre risco. E aí a gente ouviu o Wilson Perico, que é o presidente do CIAAM, que é uma voz que tem buscado um equilíbrio, até uma retração em relação às críticas ao governo federal, mas, de certa maneira, nesta entrevista ele deixou bem claro quais são os riscos para a Zona Franca de Manaus. Além disso, nós ouvimos, mais uma vez, o senador Omar Aziz, que é o coordenador da bancada do Amazonas, que é uma importante liderança, não só local como nacional, gostem ou não dele, quem está nos ouvindo. E aí a gente tem que deixar bem claro que são representantes, que eles não estão fazendo favor nenhum em falar com a gente, eles têm obrigação de falar com a gente sobre um assunto que é de vital importância para o Estado do Amazonas. Deixar bem claro também, Rafael, que nós abrimos espaço para ouvir o governador Wilson Lima, o prefeito Davi Almeida, o senador Eduardo Braga, várias outras autoridades, eles não falaram, era feriado, não falaram, o Omar falou, o Wilson Perico falou, o espaço continua aberto, o microfone da Band News continua aberto para que essas autoridades se manifestem, a obrigação delas se manifestar a respeito desse assunto. Então vamos ouvir aí, você separou alguns trechos, né? A gente tem aqui um trecho de uma pergunta que você fez para o Wilson Perico, ele que é o presidente do CEAN, que é o centro da indústria do Estado do Amazonas. Vamos acompanhar. Agora, a gente tem uma característica forte no Estado do Amazonas. Em vários setores, as pessoas apoiam declaradamente o presidente Bolsonaro de muito tempo e defendem. O senhor acha que na indústria essa característica se repete nessa eleição, diante de estarmos no ano eleitoral, de haver esse ataque frontal à zona franca na leitura da própria indústria e da impossibilidade de um diálogo resolver essa questão? Mas eu procuro olhar de uma forma ampla, né? Você tem medidas de acerto e equivocadas. O que me assusta é que as medidas, quando são referentes à zona franca, elas vão sempre no segundo ponto, elas são sempre equivocadas. e por mais que a gente respeite, por mais que reconheça os acertos desse governo em algumas questões nacionais, mas para a nossa região, infelizmente, isso não se repete. Nós temos tido, sim, muito mais problema do que mereceríamos, nós temos tido muito menos respeito do que nós mereceríamos. Esse reconhecimento aos acertos do modelo zona franca, me parece que existe uma ignorância conveniente por parte, principalmente, da equipe econômica, e aí eu vou nominar o ministro Paulo Guedes e a secretária Daniela, que insistem em ver a zona franca como um peso para o país e não é. E os números da própria Receita mostram isso, Rosane.